Agora o SP Record mostra um exemplo de boa ação que vem do Hospital de Base de Rio Preto. Há três anos, um grupo de voluntários ameniza o tratamento de crianças, contando aí histórias. Para os pais, a iniciativa se tornou um dos remédios mais importantes durante a internação. Ontem, a equipe ganhou uma visita especial. Saiba qual, né? Na reportagem do Egberto Caliani. Olhares atentos e muitas risadas. Nem parece que essas crianças estão em um hospital. O contador de histórias tem em seu currículo 120 livros infantis. Uma vez, ele chegou para brincar com o carrinho e quando ele foi empurrar, o carrinho pesava uma tonelada. Não ia nem para frente, nem para trás. Ele falou assim... Essa é a terceira vez que o escritor paulistano Jonas Ribeiro aproveita sua passagem por Rio Preto para visitar o complexo do Hospital de Base. Sua linguagem poética, com símbolos e muita sensibilidade, atrai também os adultos. Nunca tinha visto. Achei muito bom. É uma forma, como nós estamos num ambiente hospitalar, de que as palavras, elas também servem como uma maneira de a gente reencontrar um caminho dentro de nós, para entender tudo o que está acontecendo nesse momento de convalescença, de recuperação, né? É um remédio sutil. Não é um remédio dentro do quadro clínico, né? Entre os admiradores encontramos João, que gosta de escrever histórias em quadrinhos. Uma oportunidade muito boa. Que serviu de inspiração para... Para ter um futuro. Agora, como é que vai ser seu futuro? O escritor. João, não acredito. Você fez essa história hoje e hoje vem um escritor famoso aqui. Aí você mostra a historinha para ele, fala que você também quer ser escritor. Aí ele falou, nossa mãe, não acredito. A visita do escritor vem para abrilhantar um trabalho que já é realizado no hospital há três anos, por um grupo de voluntários da Operação Alegria. Histórias que distraíram a pequena Camila, que faz um tratamento renal. Elas são divertidas, né? É legal que distrai as crianças, tira eles um pouco do quarto, né? E tira o nervosismo deles de ficarem no quarto um pouco. O que você aprendeu nessa historinha do rato e da ratuí? Que tem que se preocupar com o próximo. Gostou das tias aí que contam histórias? Gostei. As fábulas aqui contadas têm sempre uma moral. A gente sempre conta histórias que ela tem e traz uma moral, né? Um significado para elas. E com isso a gente consegue interagir no momento que elas estão. Deixando para elas também uma história, para que elas possam mudar a sua história. A Operação Alegria conta com 25 voluntários. Mas o objetivo da idealizadora é ampliar. Nós estamos fazendo esse apelo para que pessoas que tenham esse dom, essa vontade de estar aqui com a gente toda quinta-feira, se junte a nós, para que nós possamos alcançar mais pessoas com este trabalho. E quem tiver interesse em participar desse grupo de voluntários, basta entrar em contato pelo e-mail que é rita.zeinum.arroba.hotmail.com. Está aqui. Põe aí na tela. Pode pôr na tela. Coloca aí rapidinho. É rita.zeinum. www.zeinum.arroba.hotmail.com.